Sextou! Mas eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, que estão aqui para mostrar o seu som pela primeira vez, nesse projeto, aqui no Tá Ligado, Star Fix, tudo bem? Meninos, Val, Nisco, sejam bem-vindos. Beleza, tudo bem, boa tarde, tudo certo. Que massa recebê-los, obrigada pela presença de vocês aqui. E vamos apresentar então esse projeto, que além do Nisco e do Val, formado também pelo Bernardo, pelo Júlio, pelo Alan e pelo Zizo, a Star Fix surgiu no começo de fevereiro do ano passado, em um formato aí de show com o intuito de homenagear o Armandinho. Após alguns shows pelas principais casas aqui da nossa região, surgiu neles um sentimento de fazer um som autoral. Começou a dar certo, bateu o santo entre a galera da banda e eles aí resolveram se jogar de cabeça nas próprias composições da Star Fix. Esse ano o objetivo é lançar um EP e por isso eles estão aqui para contar tudo para a gente. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Nasceu como o couve do Armandinho, mas a gente ficou curiosa sobre o nome. Quero que vocês contem por que Star Fix. Então, tudo certo galera, vamos lá. O nome é uma música do Armandinho, Star Fix. Que o significado de Star Fix, a grosso modo, são aquelas estrelas de teto de quarto que brilham no escuro. Então, basicamente é isso. Como o intuito era homenagear ele com um show, a gente chegou nesse nome, né Nicolas? Pô, Star Fix vai soar legal, é um nome curto, é uma pronúncia legal. Então, ficou nesse ali. E quando a gente, ah, vamos juntar as escovas e vamos fazer o som mesmo, vamos gravar, vamos compor. Pô, vamos continuar com Star Fix, vamos pensar. Não, cara, Star Fix, o pessoal todo já pegou, a galera que nos acompanha já, temos um Instagram modesto ainda, mas já tá encaminhada e estamos aí com as composições. Muito interessante porque Star Fix é de 2004, né? E é um som que normalmente, por onde o Armandinho passa, a galera pede pra tocar e agora vocês estão levando esse nome também, que é muito legal. Foi uma boa estratégia, pegou bem pra galera também, né? Que legal. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho o que é mais desafiador nessa questão de fazer uma homenagem pra um artista que tá aí, né, na ativa ainda, e depois migrar pra essa questão autoral. Vocês já tem outros projetos, já participaram de outros vários projetos que a gente vai mencionar depois, mas qual foi o principal desafio nessa viradinha de chave de vocês? Olha, na minha opinião, o principal desafio é criar uma identidade, assim, que tem a nossa cara, né? Sai um pouco dessa cara que tem o Armandinho, que é bem um reggae de praia e tal, e trazer outras influências pro som. Por exemplo, o rock'n'roll, que a gente gosta bastante das bandas de rock, principalmente dos anos 90, o Charlie Brown, Raimundos, Planet Ramp. Então acaba sendo um som que vem um pouco com mais peso, com mais guitarra, né? Umas letras um pouco diferentes, mas acho que esse é o maior desafio, assim, criar uma identidade própria, né? Muito legal, porque vocês, como a gente mencionou, resolveram agora, fevereiro do ano passado começou o cover, Star Fix e tal, e agora vocês resolveram, opa, vamos compor. Como é que surgiu isso dentro da banda? Quem é que tomou a frente de, opa, vamos fazer o nosso som? O que vocês acham aí? Quem que surgiu com essa ideia, plantou a sementinha? Eu acho que justamente por ter uma naturalidade na coisa, é que a gente resolveu juntar, sabe? Aquele lance de estar ensaiando, ah, passa um pedacinho de uma composição, pô, que legal isso aí, cara. Daí o outro já faz um som também, pô, que legal isso aí, pô, e se a gente juntasse, né? Foi assim, né? Foi natural. É, e eu e o Valdinei, assim, nos projetos que a gente participava, a gente sempre buscou trazer a música autoral, né? Porque eu acho que tu dá um passo artístico à frente, tu passa a ser uma banda que não faz mais só o cover, e começa a ser mais reconhecido como artista, né? A criar realmente essa identidade que a gente vem buscando no som. Então, acho que naturalmente já foi acontecendo, eu tenho minhas composições, ele também, a gente tá sempre com o violão em casa, fazendo alguma coisa. Daí a gente chega no ensaio, apresenta pro outro, pô, isso aí tá bom, cara, vamos começar a fazer e tal. Vamos investir. Aí foi daí que veio a Vibe Positiva, né? Um dia ele tocou no ensaio e todo mundo já falou, poxa, que música boa, cara. Saca? Daí já... Opa! Daí pra frente só foi, né? Que massa! E já que vocês falaram de Vibe Positiva, então vamos curtir a primeira música do programa, que é autoral de vocês, pode ser? Bora, claro. Star Fix no Sextou. A Vibe Positiva chamou, bateu na porta, felicidade veio trazer, é pra você. Todos os dias são perfeitos pra cantar, o dom da vida é saber fazer alguém te amar, puro e verdadeiro. Tentar manter a calma, sem o desespero, que não traz paz, não traz paz. A Vibe Positiva chamou, bateu na porta, felicidade veio trazer, é pra você. Buscando o tempo eu vou, sentindo a sensação, e a cada momento tenho coragem no coração, puro e verdadeiro. E já mantenho a calma, amor que traz na alma, minha paz, minha paz. A Vibe Positiva chamou, a Vibe Positiva chamou, a Vibe Positiva chamou. Chamou Chamou Que lindo, Star Fix, Vibe Positiva aqui no Sextou Gente, que música bonita, já tá rolando na programação Parabéns pelo trabalho de vocês E esse som foi lançado no fim do ano passado, é isso? Se eu não estou enganada? Final do ano passado No show do Maneva, teve aí um negócio desse? Uma participação, é isso? Contem um pouquinho qual foi o sentimento Não exatamente uma participação, mas a gente linkou esse evento Que a gente fez junto com o Maneva Lá em Bombinhas E aproveitamos O Aue todo que dá em cima de um show Desse porte, desse tamanho Vamos enfiar na divulgação Que é o lançamento da música E a gente conseguiu fazer isso aí Que legal, e trocaram uma ideia com os caras lá? Deu pra trocar uma figurinha? Ou não muito? Não, não chegou assim Que vai só a técnica, passa som E depois eles vêm só no horário do show A gente tá tocando num palco alternativo São dois palcos no evento Quando é mesmo palco, rola Porque daí é mesmo camarim e tudo mais Mas assim, é separado Aí não rolou Ah, mas só de estar no mesmo evento já é uma coisa maravilhosa Foi demais Foi na semana do Réveillon Tava cheio de gente Uma galera Uma galera Que legal Foi só alegria Muito massa E vocês falaram anteriormente sobre as influências Saindo um pouquinho do reggae, do Armandinho Trazendo um pouquinho daquilo que vocês também gostam Quais são as inspirações de vocês Pra fazer o som autoral da Starfix? É um pouquinho da bagagem de cada um E dos projetos paralelos, é isso? É, com certeza Como eu falei outra vez até pro Zico Que é o nosso percussionista É como fazer um rango, assim, né? Tu traz vários temperos, vai jogando junto Um gosta um pouco mais de pimenta Algo mais ácido Outro é mais do doce Enfim A gente vai trazendo essas influências E isso que acaba tornando uma identidade própria, assim, eu acho, né? Quando tu deixa as pessoas livres pra criarem, né? Trazer essas influências Que nem o Valdeco, apesar de ter banda de reggae Ele é muito fã do Ratos do Porão, do punk rock Isso é muito massa Porque daí acaba querendo botar guitarra com peso e tal Eu também gosto bastante do rock As guitarras, será, será Inclusive o Valdeco, antes de começar o programa Tava querendo levar o nosso quadro aqui do cenário Do Ratos do Porão Eu achei até que era dele que ele tinha atrasado Ele trouxe pra compor o cenário Ainda não é meu Quem sabe, quem sabe Pois olha, a gente tá quase terminando o primeiro bloco E o próximo som que a gente vai ouvir é Garota Catarina E antes de vocês tocarem Quero que vocês contem um pouquinho sobre a história por trás dessa música Composição do nosso maestro aqui, ó Então, essa música eu já tinha composto ela há um tempo atrás E fala sobre a mulher em si, na verdade Não só a mulher de Santa Catarina Mas acho que envolve todas as mulheres Pelo menos é essa a ideia que eu tentei passar, assim, né? A mulher que é guerreira, que trabalha durante o dia Corre atrás dos seus sonhos Mas também quer sair pra noite e curtir E, né, enfim Namorar e tudo mais Fazer os prazeres da vida também E é isso Acho que fala da mulher brasileira em si, né? Mas a gente quis trazer pra Santa Catarina Eu, pelo menos, quis trazer pra Santa Catarina Porque, pô, já tem garota de Ipanema Garota do Rio Grande do Sul Sei lá da onde Vamos fazer a Garota Catarina Ainda ninguém fez Pelo menos eu nunca ouvi uma música pra Garota Catarina Então, é uma homenagem Maravilha Bora curtir, então Direto dessa a gente vai pro intervalo Star Fix aqui no Sestão Em primeira mão Garota Catarina Em breve Nosso novo lançamento É Participação do ADZ Music Itajaí Tamo junto Ela não é santa Mas é de Catarina Mas é de Catarina Chega e levanta A minha autoestima Menina, mulher Me diz o que quer me instigar Eu posso até, se você quiser, meu corpo lhe dar Só não perde o meu coração Pobre coitado Já sofreu demais Por ter passado Por ter passado tanta ilusão Ele precisa de um pouco de paz No Rio Grande do Sul ou no Paraná São Paulo, Rio de Janeiro ou lá no Ceará Virou do avesso o Brasil e descobriu No mar de Santa Catarina o seu lugar Garota Catarina Garota Catarina Você é joia rara Tua força me ilumina E a tua fé nem se compara Garota Catarina Garota Catarina Meu sonho é te amar Vencer a minha mina Meu mundo eu vou te dar Ela não é santa Mas quem no mundo é Deixa ela viver Como bem quiser E ser como é Menina, mulher Você quer me provocar Mas esse jogo eu não jogo Porque eu já sei jogar Garota Catarina Você é joia rara Tua força me ilumina E a tua fé nem se compara Garota Catarina Garota Catarina Garota Catarina Meu sonho é te amar Vencer a minha mina Meu mundo eu vou te dar E se não der Ela vai chegar e vai roubar Se já não roubou Bem sem querer Sumiu no ar Sem estresse A vida sobe e desce Só agradece Afinal Tudo que vem O dia sempre vai Tudo que vem O dia sempre vai Mas vou seguindo Atrás dos seus sinais Meu bem Tudo que vem O dia sempre vai Sempre vai Sempre vai Garota Catarina Uma jornada sem fim Assim é o conhecimento Que segue em sua principal direção A de transformar Seja para avançar uma tecnologia Para desenvolver um potencial Para combater uma pandemia Em um mundo repleto de desafios O conhecimento é um caminho sem atalhos Mas feito de muitos encontros Do questionamento com a ciência Da dedicação com a realização Da profissão com o propósito Uma jornada que vai transformar sua vida O seu futuro O mundo ao seu redor Mas o primeiro passo É com você Seletivo de verão Univale Inscrições abertas Univale A gente forma A gente transforma Estamos de volta com o Sextou Aqui pela Rádio e TV Univale Você que está chegando agora Está rolando um super programa Com os meninos da Star Fix Mostrando para a gente Um pouquinho do trabalho autoral Eles que tem um especial Do Armandinho Vai comemorar um ano Logo, logo, logo E a gente vai saber tudo sobre isso Mas antes Nós temos um quadro Aqui no programa Que chama Sextou na Lata Que é um momento Para os nossos ouvintes e espectadores Conhecerem um pouco mais Dos nossos convidados Então vou fazer uma pergunta Para cada um Vocês tem que responder Sem pensar muito Combinado? Pode ser Vou começar com o Val Que está aqui na minha frente Vamos lá Você prefere tocar ou cantar? Tocar Criar histórias ou ouvir histórias? Criar histórias Falar ou escutar? Escutar O que te deixa feliz? Música E o que te deixa na bad? Não ter show Nicolas, rede social favorita? Instagram Vinho ou cerveja? Cerveja Uma música Aí é difícil Starting to heaven Um livro Ai, ai, ai Um livro Harry Potter? Pode ser Longo Um medo Medo? Caramba Ficar sozinho Um sonho realizado? Acho que é música, né? Um sonho frustrado Ai, não ser surfista Ah, boa Profissional Profissional, né? Praia ou campo? Praia Nicolas, séries ou filmes? Filmes Show ou estúdio? Show Um defeito e uma qualidade sua? Defeito? Teimoso Qualidade Generoso Muito bem O que o Val não perdoa jamais? Traição, né? Casar ou comprar uma bicicleta? Casar O que faz o Val sentir um friozinho na barriga? Eu acho que antes de entrar no palco, todo show é normal, seja ele grande, pequeno, médio, tem aquele friozinho que eu acho que é combustível, né? Com certeza Quando não tiver, a gente estranha, né? Estranha Se tivesse que comer uma mesma comida, Nicolas, pro resto da tua vida, o que seria? Arroz e feijão Um artista, Val? Acho que o Armandinho, né? Vamos colocar ele nessa É isso aí Qual superpoder você gostaria de ter? Ler os pensamentos Um adjetivo que te define? Generoso Nicolas, pôr do sol ou nascer do sol? Pôr do sol E pra fechar, Val, o seu lugar no mundo? Aqui Muito bem, foram muito bem Aqui na rádio e TV Univale Eu acho que vocês iam andar treinando, hein? De nada, a gente andou consumindo outros programas Ah, maravilha, maravilha E a gente vai aliviar essa pressãozinha aqui no Sextou, curtindo Subir o Morro, mais uma música de Star Fix aqui no programa Vamos lá, a música que em breve também vai estar aí nas plataformas Primeira mão, então Primeira mão Que orgulho É só aqui Eu vou subir o morro pra buscar Benção divina lá do céu Todo carinho pra lhe dar Eu vou... Todos os dias quebra mar A água saudada vem trazer Força na alma vai purificar Vem do coração essa vontade de estar aqui Sinto a emoção e essa vontade de ficar aqui Eu vou subir o morro pra buscar Benção divina lá do céu E todo carinho pra lhe dar Eu vou todos os dias quebra-mar Água salgada vem trazer Força na alma vai purificar Ai 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 Vem do coração essa vontade de ficar aqui Sinto a emoção e essa vontade de estar aqui Eu vou subir do morro cantando essa canção Aqui os rapazes levam muito amor no coração Se liga meu amigo que eu tenho pra falar Aqui é a Starfix, todo mundo vai cantar Vem do coração essa vontade de estar aqui Sinto a emoção e essa vontade de estar aqui Vem do coração essa vontade de estar aqui Sinto a emoção e essa vontade de ficar aqui Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Starfix no sextouro com música nossa em primeira mão A gente fica muito feliz, nossos ouvintes e espectadores Devem estar curtindo muito subir o morro E vamos contar um pouquinho sobre a história Por trás dessa música também Porque eu fiquei curiosa É praia, coisa boa, vibe positiva Subir o morro, gostei gente Então, essa música tem uma energia bem pra cima A gente até ontem deu uma comentada Ela parece aquela primeira música de uma banda Sei lá, na escola, ela é bem simples O campo harmônico dela, tudo aqui Mas é uma música feliz Que é isso que a gente tá tentando buscar Pro repertório da banda, assim, das músicas próprias Elas tem que ter um algo a mais Além de ser uma boa música, né, Niko? Isso Tem que ter essa pulsação lá pra frente E gerar uma conexão também, né? Porque essa vibe pra cima faz com que a gente já, né? Isso E já relevando Já conecta É mais fácil, é mais fácil Você toca, você já consegue trazer o público pra você É, o Val já tava nessa ideia Pô, vamos fazer a galera pular Assim, uma música pra fazer a galera pular E a gente também no palco e tal Essa é a música Muito legal Olha, nós falamos no começo do programa Que vocês estão com o objetivo de lançar um EP E gostaria que vocês contassem um pouquinho Como é que tá esse plano Vocês apresentaram hoje duas músicas Que ainda não foram lançadas O que pra nós é uma honra Aqui na Rádio e TV Univale Mas como é que tá o trabalho de vocês por trás Aí nos bastidores Estão trabalhando, já estão gravando Como é que tá isso? Contem pra gente É isso, a gente tá gravando agora Vai ser Garota Catarina Depois Subindo Morro E a gente vai gravar videoclipes também pra ela Pra ir pro YouTube e tudo mais E o objetivo até o final do ano É tá com esse EP todo pronto, né? Então essas canções que a gente vai gravando Durante o ano e lançando No final do ano vão compor esse EP aí Que vai ser o nosso primeiro trabalho autoral Muito massa Porque nós falávamos também no começo do programa Que vocês, os seis, né? Já passaram aí por diversos projetos Como Irie, Tio EI, Negro ao Vapor Tem vários projetos aí que a galera já Já ouviu muito aqui na programação Da Univale FM também E a junção realmente dos temperos Que o Nicolas comentou, né? Que é a junção de vários Galera com vários estilos Mas que deu muito certo, né? A gente tava conversando nos bastidores Com o Val Que teve aí alguém aqui de Itajaí Que deu um pontapé inicial Pra que o Star Fix realmente acontecesse Conta essa história Antes que a gente esqueça Vamos deixar registrado aqui Eu recebi um convite Foi quase uma intimação Do Gabriel, do PG Pra fazer esse show em especial ao Armando Porque os clientes da casa O pessoal que frequenta lá Todo mundo queria isso Então faz, faz E ele me chamou Queria que eu fizesse com a Tio EI E como a gente já não tava mais Conseguindo ensaiar há muito tempo Tava divergindo a agenda E tudo mais Eu falei, cara Deixa que eu vou Vou trocar uma ideia Vou ver se eu monto um time E na sequência a gente conversa Aí eu lembrei do Nicolas Falei, pô O Nicolas tá com um projeto Com um quarteto Chamado Puramente Que, pô Os guris já tão tocando junto É diferente de você pegar Um instrumentista pra cada E juntar, né? Eles já estavam com a cozinha E a voz ali já Engajados E daí entrou eu e o Zico Com a percussão Eu faço violão E algumas guitarras No show E o negócio Tá dando muito certo Com certeza Graças ao Gabriel Gabriel e toda a família PG Que sempre nos recebe Com uma carinha Nossa casa Nossa casa Que massa E o feedback da galera Como tem sido A gente falou que vocês estão fazendo Muitos shows, né? Aqui pela região E vai fazer um ano De estar fixo E a gente vê realmente Que onde vocês estão A galera tá junto, né? Tá demais Graças a Deus E até falando nesse momento Assim, eu sou muito grato Por esse momento Todos os dias eu lembro Quando o Valdeco me intimou Pra fazer esse som Porque realmente De lá pra cá Assim, virou uma chave, sabe? E a gente tá realizando Tanta coisa Que a gente almejava Com a música E vinha batalhando Há tantos anos, né? E agora nesse ano A gente, cara Conseguiu realizar vários Abrir shows nacionais E tocar em festivals nacionais Como agora a gente fez O Festival da Cerveja Foi um show insano, assim Então, realmente A gente tá tocando Nas melhores casas De Santa Catarina Tá indo bastante gente O público Geralmente tá lotando os lugares E a vibe é sempre lá em cima E desde o primeiro show Quando a gente fez Esse primeiro show no PG A galera já, tipo Lotou o pico Foi cantando do começo ao fim As músicas E, cara A gente saiu numa energia Tão grande Que a gente falou Cara, esse é o projeto Tá ligado? Isso aí E o resto acabou ficando de lado Assim, até a banda Que a gente tinha puramente também A gente meio que deixou de lado Porque viu que ali Quando entrou Quando a gente se conectou Com o Val E com o Zico Deu outra cara Deu uma energia Sei lá, cara Foi Foi a parada certa A se fazer É a bagagem da galera, né? Tu vai Vai criando bagagem Tu já tem experiência De palco De estúdio De tudo E tu vai lapidando E o que é legal Que a gente consegue Principalmente nas composições Cara, não faz assim Faz assado A galera consome Essa informação E tenta melhorar Que geralmente Nas bandas É um casamento Você fala uma coisa Não É, vai cuidar do teu E já dá briga É É o que acaba Tu não consegue extrair O melhor timbre As melhores Na composição mesmo Nas melhores criações Tu não consegue trabalhar nisso Porque a galera fica com Muito ego, né? É, o ego Agenda E a gente tá conseguindo fazer isso E tá refletindo nas músicas, né? Tá uma melhor que a outra E o show já tá rolando autoral? Já Já tá rolando? Opa, coisa linda Então o pessoal que assistiu Já vai reconhecer As músicas que rolaram Aqui no programa Meninos, o tempo passa muito rápido Aqui no Sextou Quero agradecer vocês Pela participação A gente tá muito feliz Em conhecer esse projeto Mais de perto Já estávamos acompanhando Pelas redes sociais Vendo o sucesso de vocês E agora, com certeza Estamos na torcida aí Pro lançamento do EP Contem com a gente, né? Estamos aí sempre De portas abertas Muito obrigado E a nossa casa também É, e deixar pra galera aí Starfix SC Você pode acompanhar os meninos Por lá E tem agenda, né? Contem pra gente Onde vocês vão estar aí Em breve Galera, quem quiser seguir no Instagram É arroba starfixsc Tudo junto Arroba starfixsc Então, sobre a agenda Teremos aí, Nicolas Dia Dia 8 8 de abril É uma data importantíssima Porque tem lançamento Do videoclipe de Vibe Positiva E a gente vai comemorar Um ano de Starfix Vai ser um show insano Dia 8 Então já coloca na agenda aí, galera Dia 15 De abril também Lá em Penha No Pacífico Na Marina Amarela Também vai rolar um show Da Starfix lá Lugar incrível também Lugar lindo E depois temos dia 12 de maio 12 de maio No Rock Bar Rock Bar em Brusque Isso aí Tudo pertinho aqui pra galera comparecer Marcar a presença E curtir esse repertório Ao vivo Agradecer mais uma vez A participação de vocês Deixo um abraço Para os meninos da banda Que não puderam estar hoje Mas a gente fica muito feliz Em conhecer esse trabalho De vocês Uma versão voz e violão No show Vocês vão sentir a pressão Do negócio lá com os meninos E pra fechar A gente vai ouvir uma do Armando Que é a Ilha Que também está no repertório deles Nesse super especial Obrigada meninos Obrigado A gente que agradece A parceria de sempre E a oportunidade De estar vindo aqui Mostrar as nossas composições Falar um pouco do nosso trabalho E parabenizar vocês Que sempre estão alavancando E dando esse espaço Para a galera da região Muito obrigada Um beijo para os nossos Ouvintes e espectadores Um bom fim de semana E até lá Valeu galera da Rádio Univale Obrigado pela audiência Pelo carinho Prazer estar aqui Star Fix Armandinho Eu sei Que existe uma ilha Onde o homem Nunca lá pisou Não há Nem pegadas Ou trilhas Só uma onda Que abria 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 Olha o reggae Eu sei Que existe uma ilha Onde o homem Nunca lá pisou Não há Nem pegadas Ou trilhas Só uma onda Que abria 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 Vou sentir Vou sentir Vou sentir Quando eu partir Mas te levo Na lembrança Quando o céu Quando o céu Me vê Sorrir Eu sei Que existe uma ilha Onde o homem Nunca lá pisou Eu sei Que até parece Ironia Mas ela vai ser Só minha 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 Minha